Então agora, depois do Fábio, é a hora da gente falar com o Murilo, o Murilo Sartori, que é um garoto que eu já conheço há um bom tempo e que a gente vai ter a oportunidade de você falar um pouquinho, algo que acho que pouca gente perguntou para você até hoje, que é um pouco da sua carreira. Murilo, todo mundo tem te acompanhado, medalha mundial júnior, fez parte do revezamento dos Jogos Olímpicos da Juventude, mas quem é o Murilo Sartori? De onde é que ele veio? Como é que ele chegou na natação? Ah, o Murilo Sartori, acho que é um cara humilde, de americana, que foi empurrado para a natação pelo Fábio, acho que sem ele... Fábio, teu treinador, Fábio Cremonete. Exatamente, eu segui os passos do meu irmão, meu irmão que foi nadador antes que eu, e assim, eu sempre estava lá na piscina vendo ele treinar, naquela época ele já estava na equipe principal mesmo, e o Fábio já como técnico, porém eu não me interessava, só treinava em escolinhas, em academia, e foi o Fábio que acabou me puxando para o lado da natação competitiva. Mas eu acho que assim, depois disso, foram metas e objetivos que eu consegui concluir, né, sempre lutei bastante pelo que eu quero fazer, sempre me dediquei bastante aos treinos, e cara, estou vivendo um sonho. Eu sou um afortunado, porque eu te vi nadando desde petis, né, e você sempre foi bom nadador, você não foi mau nadador. Eu não te conheci como mirim, eu te conheci como petis, e já como petis, você não só ganhava as provas que eu vi você ganhando no sudeste, mas como você já nadava bem. Então, você nunca foi um mau nadador, você começou no mirim, você começou no petis? É, eu comecei em mirim 1, né, a gente teve acho que duas competições só em mirim 1, eu só nadei provinhas de 25, né, até então, porque eu comecei a nadar no meio do ano, praticamente, no mirim 1. Ou você já foi mau nadador, por exemplo, você tinha uma competição que você não ganhou medalha? Não, nunca fui, nunca fui, sempre já, nessas duas competições, eu já cheguei ganhando a competição, e aí depois no mirim, eu já peguei o circuito mirim da época, também ali batia em segundo, terceiro, primeiro, mas assim, quando eu comecei a ganhar mesmo, bater recordes, aí foi a partir do petis. Bom, aí vem uma carreira extremamente brilhante, né, você nunca perdeu, aliás, você já perdeu prova em campeonato brasileiro, acho que sem borboleta, né, 50 livre, 50 livre e sem borboleta. Mas você ganhou medalha? Ganhei. Então, não tem nenhuma prova em campeonato brasileiro que você não tenha subido ao pódio, por exemplo? Não, não, nenhum. Você já nadou 1.500 em brasileiro também? Não. E ganhou também? Campeão. Fora livre, tem um outro estilo, porque a gente conhece o Murilo, nadou medley, nadou a sua, provas de livre, mas e se você fosse nadador ali, qual seria o outro estilo? Ah, eu cheguei a nadar morbo o petis. O petis 1 eu tenho recorde paulista, eu acho, o petis 2, o Tudoras acabou batendo, mas até o petis 2 eu cheguei a nadar morbo. E o pior estilo? O pior estilo eu acho que seria o peito. O peito. O peito. O peito. Bom, aí vem essa nova fase, a gente começa a dizer, você, evidentemente, agora você vai fazer 18 anos esse ano, depois já começa a mais especializar e vem, começam as grandes competições. O teu leque hoje, ele já começa a ser mais específico, entre os 100 e os 400 livre. A tua principal prova é os 200, todo mundo sabe disso. Eu fiz uma pergunta pro Fábio, mas agora eu faço pra ti. Se não for os 200, você nada os 100 ou você nada os 400? E por quê? Os 400. Por quê? Eu acho que eu me encaixo melhor na prova, o meu jeito de nadar é melhor que os 400. Eu acho que eu não sou um cara veloz, não sou um cara que tem fundamentos bons, então eu acho que o 400 livre se encaixaria melhor pra mim. Quais os fundamentos que você acha que poderiam ser melhorados, por exemplo? Eu acho que virada, o submerso, minha transição eu acho bem ruim. Você diz virada, você diz o trabalho submerso e a transição pra unistinar. Sim, sim. Você acha fraco? Eu acho fraco. A saída também, eu nunca fui um dos que saíam melhores, mas também é o mesmo fato da transição e anulação. Você é um cara que treina melhor ou compete melhor? Eu acho que competição. Competição é melhor. Acho que sim. Você tem dia que você treina mal? Tem. Vários dias, assim. É? Sim. Vários dias. Se a gente fosse falar em metragem, tu tem mais ou menos uma noção de quantos metros você treina por semana? Por exemplo, na semana alta? É, as semanas altas, igual eu tô fazendo aqui, tá dando em torno de 50, 55 mil. Em nove treinos? Nove treinos. Uma média de cinco e pouco, menos de seis quilômetros por dia. É, sim, sim. Mais ou menos nessa faixa? É, geralmente dá, por exemplo, seis o treino principal e aí a tarde cinco, quatro e meio. E em Americana, você treina o tempo todo em piscina de 25 metros, diferente dessa oportunidade que você teve fazendo aqui o treino no Marialen. Você sentiu quando veio treinar no Marialen, a piscina de 50 metros? Ah, sim. Eu sinto, os primeiros dias eu acho bem difícil. Eu acho que tem que ter uma certa troca na técnica de nado. Você tem que botar um pouquinho mais de perna, talvez? É, exatamente isso. Eu preciso colocar um pouco mais de perna, tentar permanecer um pouco mais em cima d'água, fazer um pouco mais força com os braços. Eu acho que ainda, eu sempre tenho um tempinho assim, por exemplo, uns três dias pra dar essa virada na chave. Lá em Americana, são nove sessões semanais, é isso? Isso. E a tua dobra, como esse ano você não terminou o colégio, você não vai precisar acordar tão cedo, é isso? Não, mas desde o ano passado eu já tava estudando de noite. Olha! É, e aí eu fazia sempre o treino de manhã e a dobra à tarde. Perfeito. As quatro. Perfeito. E a preparação física, fora d'água? São dois dias de academia e um dia de preparação. Dois dias de academia e preparação. E o interessante é que, no Mirim, quem foi teu treinador no Mirim? O Fábio. Ou seja, na sua carreira você só teve um treinador, que é o Fábio. Sim. Isso é muito interessante, né? Isso é... Teve alguma competição até hoje que você foi sem o Fábio? Já cheguei em Paulistas com o Amar. Paulista. Mas, por exemplo, viagens pra fora do país? Não. Todas com o Fábio. É que, por exemplo, o Fábio em algumas não foi convocado, né? Mas ele ia pro fora, ficava na arquibancada. Ficava fora, isso, exatamente. Bom, aí agora, para o troféu. Eu sei que o Fábio já disse pra mim que já existe até um plano de metas e tal. Você normalmente escreve os teus tempos que você quer fazer? Ou você só mentaliza, você pensa? Como é que funciona? É, o que o Fábio passa, pra mim, ele passa uma tabelinha, né? Os tempos aí já, as parciais, 50, 200, 150. É programado mesmo? Sim, o que eu costumo fazer é imprimir e colar no meu quarto. Então, ou seja, não é só o tempo a ser executado, mas também o parcial a ser executado. Sim, sim, ele já tem certinho. Tem a passagem dos 15, 50, 100, 150, tem tudo. Se você fosse identificar qual seria o teu maior defeito na tua parte nadada e a tua maior qualidade? Eu acho que o meu maior defeito na parte nadada está sendo um pouco a puxada do braço esquerdo. Eu acho que eu estou abrindo um pouco. Também tem o fato da... A minha respiração é um pouco lenta, né? É um pouco fora. Mas, assim, eu acho que eu sou um cara que eu tenho uma boa técnica, eu consigo manter o lado bem conectado de perna e braçadas, um ritmo bom, assim. Eu sou um cara bem eficiente, eu acho. Bom, e aí a gente tem uma dificuldade que talvez a grande dificuldade, se a gente fosse analisar as tuas provas, é essa dificuldade de passar mais rápido. Essa passagem que ela não sai natural, ela é um, vamos dizer assim, um excesso de zelo da tua parte ou é até uma parte física mesmo? Não, eu nunca me sinto tão bem passando forte. Às vezes o que eu sinto nos treinos é que, por exemplo, eu faço um tiro com 200, né? Se eu passo para 53,0, eu passo muito mais do que se eu passar para 53,5 e aí eu tenho uma volta muito melhor, entendeu? Então, assim, os meios segundos que eu consigo tirar aí do seu passaporte, eu acabo perdendo, por exemplo, um segundo e meio depois, por causa que eu acho que eu sinto bastante fisicamente mesmo. Se você fosse apontar um nadador que te inspirou, que te inspira, alguém que você usa como referência, nacional e internacional? Ah, nacional eu tenho vários, né? Acho que tem o Cesar Cielo, que ele é lá de Santa Bárbara, tem o Bruno Pratos, que é um cara que, ultimamente, ele vem me puxando bastante para cima. Isso é muito legal da parte do Bruno, né? Ele vem confiando bastante em mim, a gente teve uma conversa muito legal também, outro dia na Físio. E, assim, internacionalmente, acho que o cara seria o Sun Yang, né? Acho que o jeito que ele anda nas provas... A técnica dele, sim, acho que é um cara que me impressiona bastante. Duas coisas, uma sobre o Bruno, até para você saber, quando você nadou o Campeonato Mundial Júnior, o Bruno estava nos Estados Unidos e ele ficava me mandando mensagem, já nadou, já nadou, ficava acompanhando para ver se você tinha nadado ou não. E, assim, com o senador, eu mandei a foto. E ele quase que imediatamente postou nas redes sociais, né? Um cara que, realmente, isso é bem legal. Falando sobre o Sun Yang, eu acho que até hoje eu conversei com o Fábio, o teu técnico. E a gente destacou o seguinte, que tanto o Sun Yang quanto o Danas Rapses, que hoje talvez sejam os dois melhores nadadores do mundo dos 200 livres, eles estão nadando de uma forma muito equilibrada, muito estudada. Os 200 teve uma prova para um nadador inteligente? Ah, eu acho que sim. Eu acho que a estratégia de prova, ela... Você, por exemplo, não pode aparecer um cara lá que vai passar muito forte, vai tentar quebrar todo mundo? Ah, mas eu acho que, assim, se a gente pegar os resultados ultimamente, não teve um cara que conseguiu fazer isso. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu acho que, assim, a estratégia realmente importa bastante nessa prova. Você acha que era o Danas Rapses ou o Sun Yang? Eu sou o time do Sun Yang. É. Tecnicamente, o Sun Yang, para mim, me parece ser mais qualificado. Mas as viradas deles não são tão boas. O ataque final do Danas Rapses vai ser uma grande prova. Acho que é uma prova muito boa. Vamos falar, então, do Maria Lenk, troféu Brasil, seletivo, olímpica. Vai ter a eliminatória, vai ter a final. Não dá para bobear. 200 livres é uma prova que não pode ficar de fora. Só tem final A. E o plano para a final? O objetivo é fazer o índice. O objetivo é entrar entre os quatro. O objetivo é ganhar a prova. Qual é o objetivo do Murilo? Ah, eu estou bem confiante. Eu acho que as semanas de treino estão sendo muito boas. Eu vou, realmente, eu quero bater esse índice. Eu quero chegar o mais próximo possível do recorde mundial júnior. Quem sabe até bater... Olha aí, que legal. Qual é a marca? Um 46, acho que baixo. É do McHorton? Não. É do, se não me engano, é do... O Kulso. Eu quero, acho que é um 46... O Golesnikov? Não. Não, é do Grinev. Ah, do Grinev. Será? Não, o Girev, acho. Eu acho que não... O criador mundial 2017. Girev, Girev. É. Então, acho que, assim, a gente tem tudo para dar isso, né? Eu acho que, talvez, se não for no Maranhão, que talvez pode ser em uma boa outra competição. Mas, assim, o objetivo mesmo, a gente colocou como objetivo. Até entrar na casa do 46, 5, 46 e baixo, talvez. E aí, vamos ver o que vai dar na prova. E nesses parciais aí, todos já mais ou menos divididos, a tua ideia com rocha. Bem interessante essa história de não só ir atrás do tempo, mas ir atrás dos parciais. O treino, você pratica esses parciais? Sim, sim, sim. Agora, nessa fase, ainda nem tanto. A gente está na base, então a gente está mais priorizando o volume e outras coisas. Mas, daqui a pouco, quando a gente entra em algo específico, a gente vai trabalhar, bater bastante nessa técnica. Eu escutei que você é um cara extremamente caxias, né? Se a nutricionista diz que é para comer isso, você come. E aí, ela diz que não é para comer isso, eu não como. Como é esse Murilo Sartori fora da piscina, essa rotina? Ah, eu sou um cara que, eu tenho um pouco dessa parte, assim, sabe? Eu tenho um negócio que, por exemplo, eu comi um alimento e ele me fez bem. Ah, eu nunca mais vou comer esse alimento, sabe? Eu tenho algum desses... Coitado do macarrão. Exatamente. Eu tenho algum desses problemas, assim, de ser bem encanado com algumas coisas. Eu também tenho um negócio, por exemplo, se eu cheguei na piscina um dia e pisei com o pé direito e treinei bem, todos os outros dias eu vou chegar e vou pisar com o pé direito. Olha, que legal. Que legal. Eu tenho algumas coisas assim. É. E o fato de você nadar em Americana, existe uma vantagem enorme, que você tem um treinador exclusivo, um cara que faz um programa para você, que todo mundo sabe disso, mas isso é uma desvantagem. Você sente falta de alguém, por exemplo, te puxando no treino? Ah, sim, com certeza. É que, assim, eu e o Flávio, a gente está bem acostumado. Ele também assiste muito de mim, todo dia ele está comigo, então, sabe? Ele sempre quer meu melhor, mas eu acho que, assim, nos momentos em que eu estou mais cansado, aquele dia que você está meio para baixo, eu acho que ter um cara ali do lado para dar aquela cutucada em você, dar aquele apertão, eu acho que seria bem interessante. E no treino? Qual é a parte do treino que o Murilo não faz bem ou não gosta de fazer? Ah, eu não sou muito fã de velocidade mesmo, assim, velocidade de uma cada curto. Por exemplo, o tiro muito longo, eu não sou muito fã de fazer fundamento, assim. Eu acho que é onde o que eu mais odeio mesmo é fazer velocidade com a cada curto, assim. Ou seja, com intervalo bem curto, com tiros fortes. Bom, agora, Murilo, tem uma na parte final que a gente sempre faz, que é uma parte que a gente chama de eliminatório final, que você tem que ser rápido, são respostas muito curtas, mas você não pode ficar no meio, tem que dizer de cara, né? Eu vou te dar, seria quase como um pingue-pongue, eu chamo de eliminatório final. 100, 200 ou 400? 200. Curto ou longa? Longa. Perna ou braço? Braço. Passar forte ou voltar forte? Voltar forte. Jogos Olímpicos da Juventude ou Campeonato Mundial Júnior? Campeonato Mundial Júnior. Corinthians ou Palmeiras? Palmeiras. Essa eu sabia. Me diz uma frase, uma frase não, uma palavra que defina Murilo Sartori. Ah, eu acho que determinado. Eu sou um cara muito determinado naquilo que eu quero, quando eu traço meus objetivos, eu realmente corro atrás, faço tudo aquilo que é necessário para conseguir. Legal, sucesso. Boa sorte, torcendo por você. Muito ótimo. Obrigado. 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 Obrigado.